As opções para a garotada que está entrando no mercado de trabalho, o programa de estágio e o jovem aprendiz. As vagas já estão abertas. Nesta sala, conhecimento e preparação para o mercado de trabalho. Esses jovens são aprendizes e aqui no CEE, Centro de Integração Empresa e Escola, estão recebendo qualificação. Funciona assim, quatro dias na empresa e um aqui em treinamento. Então o jovem vem um dia aqui no CEE para ter a capacitação teórica e quatro dias na empresa. E nisso vai desenvolvendo o jovem para o mercado de trabalho. Em Maringá, hoje, são 533 jovens aprendizes. Podem fazer parte do programa jovens de 14 a 22 anos. No caso do jovem aprendiz, a pessoa tem os mesmos benefícios de um funcionário normal, com carteira assinada. E a pessoa recebe ainda acompanhamento de uma equipe multidisciplinar. A gente é composto de uma assistente social, uma pedagoga e uma psicóloga. Então essas três profissionais vão atender esse jovem em todas as áreas. Em Maringá, para o programa jovem aprendiz, são 27 vagas disponíveis. Em Colorado, por exemplo, mais 20 vagas para o setor de produção industrial, para 18 anos ou mais. A Daniela está como jovem aprendiz pelo CEE em administração e está feliz com a oportunidade. Porque antes, assim, com a comunicação, antes eu travava, agora eu estou conseguindo até falar bastante. O CEE tem ainda cursos abertos para pré-aprendizagem. São 100 vagas para jovens carentes, encaminhados pela rede de assistência social. Esses jovens, eles vão estar sendo preparados para o mercado de trabalho. Então aqueles jovens de 14 a 17 anos podem estar fazendo as inscrições. E aqui eles vão ter quatro meses de curso preparatório para o mercado de trabalho. O velho e bom estágio é também uma grande oportunidade para jovens a partir de 16 anos que estão no ensino médio para inserção no mercado de trabalho. Só no CEE são 175 vagas disponíveis para Maringá e região metropolitana. Os jovens que procuram por estágio têm acesso às vagas por meio do site do CEE. Ali é necessário fazer um cadastro. Na sede em Maringá desta cooperativa de crédito, com atuação em todo o Brasil, são 530 funcionários e a busca por estágios e aprendizes é grande. A empresa reconhece que esta é a chance de se lapidar um talento. Eu acho que é isso que a gente busca, trazer esses profissionais para que cresçam conosco e muito além disso também nós formamos também muitos profissionais para o mercado. Entre os estagiários, a Jordana, que já faz o terceiro ano de administração. Ela está aqui há três meses e tem vontade de crescer profissionalmente. Estou muito feliz de estar trabalhando aqui, faz pouco tempo que eu entrei, mas desde que eu entrei eu já vi que as portas se abrem com muita facilidade, então estou muito grata pela oportunidade. São as portas se abrindo aí no mercado de trabalho. Para mais informações sobre estágios e também sobre o programa Jovem Aprendiz, você pode acessar o site que está aparecendo aqui na tela.